Bom dia, bom dia, ou melhor, boa tarde ou melhor, boa noite, né, gente? Minutos e bonitas, estou eu aqui. Gente, eu estava no hospital com minha mãe de novo, acabei de chegar. Vou mostrar para vocês o que eu vou comer agora. O meu marido saiu, porque eu saio mais cedo hoje do emprego, porque o meu chefe vai sair meia hora antes, porque minha mãe não estava passando bem, minha mãe tomou os medicamentos lá da pneumonia, e acabou que ela ficou... O meu destino preso demais, e aí, porque ela não aceitava, eu tomava os medicamentos para ela, e eu vou ir. Aí, estou sozinha, eu vim em casa, como eu fiquei sabendo que ela ia demorar lá, ela tem que fazer o procedimento duas vezes, aí eu resolvi gravar um vídeo aqui com vocês, o que aconteceu com minha unha, gente? Quebrou feio. E aí, quando cai água, fica ardendo. Pensei, vou chupar a manga, porque eu almocei cedo, aí eu vim aqui um pouquinho, pediu a moça que fica lá na triagem lá do hospital, perguntei se eu saía, se ia dar problema para mim entrar, e ela falou que não. Aí eu vim aqui rapidinho, só tomei um banho, porque eu estava engasturada da minha roupa, porque os meninos ficam barbando, o negócio é catarro, a gente na hora de dar comida suja, tem que dar banho neles, então eu estava com a mesma roupa lá, e aí eu estava engasturada da roupa. Pensei, vou ter que tomar um banho, e volto. E assim eu fiz. O amigo do meu marido, trouxe uma goja de novo, gente. Muito boa. Aí eu pensei, eu comprei pão, mas eu não queria comer pão, porque eu já tinha com muito pão, né? E eu não gosto de ficar comendo muito pão, assim. Aí, pensei, vou chupar a manga. Tinha. Vou conversar demais, né, gente? Vai ter tanta gente no hospital. O resto? Sabe quando você já conversou tanto? Você já viu tanta gente? E como eu converso com todo mundo, né? Cada um que passava, eu conversava. Eu já não estava querendo mais. A última dona que chegou, eu já não queria mais conversar com ela. Mas eu comecei um pouquinho ainda, porque assim, eu comecei a ler, porque eu falei, eu não quero ver ninguém mais. Eu não quero conversar com ninguém mais. Eu fiquei de 11 horas, até... agora, 6 horas. Agora eu só... acho que são 6 e pouco, ou 6 e meio. E eu acho que eu gosto de conversar, gente, mas me cansa. Quando eu fico muito tempo fora de casa, já notei que... eu... preciso ir em casa pra... carregar as minhas energias. Já pensei atenção nisso. Eu fiquei olhando minha mãe. Aquela situação... já tinha 7 dias. e a mãe não ia ao banheiro. 7 dias, gente. Eu briguei com ela, eu feio. Eu falei assim, mãe, como que você deixa eu ficar nessa situação? 7 dias. Eu não espero... nem 2. Quando eu vejo que está assim, eu já procuro nenhum jeito. Eu não deixo. Como uma fruta que eu sei que vai soltar, alguma coisa assim. esperar ficar 7 dias. Eu briguei com ela. Eu falei, mas foi... Aí a médica falou que foi realmente os medicamentos que ela tomou. E ela falou que não acontece com ela normalmente. Mas eu pensei, acontece sim, porque antigamente quando o meu pai era me doer porque a senhora reclamava. Aí ela não admitiu, não. Não é, gente? Eu falei com ela, não, não pode ficar assim, não. Aí, eu comecei a falar, ai meu Deus, obrigada, obrigada, porque eu estou de amor no banheiro. Eu não tenho problema com isso. essa aqui está meio verde, meio de vez, ela não está tão doce, mas está boa, gente. Está melhor. Ele veio aqui ontem trazer essas mangas à noite. Eu estava até falando com a minha mãe que eu sou muito... Muita senhora ele mandou mensagem para mim falando se podia vir que o meu marido estava aqui, né? Seis horas da noite, seis e meia. Falei, ai, eu já estou deitada. mas eu estou aqui perto, não sei o que, é só você pegar aqui na porta. Falei, ah, nem vou descer, não. Não vou levantar, não. E não levantei. Falei pegar a manga, gente. E querendo manga, só que eu já estava sem roupa, sem roupa de dormir e deitada. Quando eu estou deitada, eu vou levantar. aí ele veio trazer essas mangas hoje. Um delícia. Eu nunca fiz esse procedimento que minha mãe fez, não. Mas parece que é ruim. Parece que é muito doloroso. Mas a minha mãe já fez. Eu fiquei pensando, meu Deus. Faz uma ração para eu me cuidar mais. Mas a minha mãe já acabei de crer. Ou ela gosta de chamar a atenção porque ela realmente não se importa mesmo com a saúde. Porque, falei com a filha de mãe, vou esperar sete dias para ir ao banheiro. Não entra na minha cabeça, o mais que a senhora diga que depois eu joguei as cascas fora, eu vou tirar essa roupa. o mais que a senhora eu tive que que é normal que fosse remédio e tudo. Para mim, não é normal, mãe. Mas, enfim, gente, aí eu falei, é você quem tem que se gostar, não sou eu. Aí, ela ficou esperando, gente, eu chegar, ela ia esperar 11h30. Eu chegar do emprego, ela não quis que meu irmão levasse ela. Meu irmão estava em casa, não deixou meu irmão levar, e isso meu irmão ligou para mim às 10h30 da manhã. A mãe não está bem, e tal. E eu falei, quer que eu vou agora? Porque eu falei, mãe, eu não imposto com esse negócio, como eu trabalho na prefeitura, não é que eu tenho facilidade, mas, eu tenho, a gente pode pegar testada assim, quando é mãe, né? A gente tem direito. E ela não quis, e meu irmão acha que é porque ela cuida do meu sobrinho, que minha irmã trabalha, então ela, tipo assim, desculpa gente, eu não posso sair, porque ele não vai, ele só entra na escola uma hora, aí eu, quando minha irmã me falou assim, eu falei assim, ela está dando mais importância para o menino do que para a saúde dela, sendo que ela está até sentindo dor, porque até então ela não estava nem conseguindo fazer xixi mais, não era só cocô. Aí eu falei, meu Deus, não acredito, não vai eu briguei com ela, gente, a pessoa sofreu. E aí ela fica calada, ela não aceita. Falei, ó mãe, saúde é sua, só que da próxima vez a senhora me chama cedo. Por que que acontece? Eu fiquei, eu cheguei, eu nem vim em casa, eu fui direto para lá, para a casa da minha mãe, direto para o hospital, eu cheguei agora em casa. Então assim, eu falei, quando for, a senhora me chama cedo, porque a gente vai para o hospital cedo amanhã, se a senhora não conseguir, mas não de antes vai dar certo, a gente vai para o hospital de manhã, a gente não vai à tarde, vai ser de manhã, porque aí eu não canso tanto, gente, porque eu passei a cedo, eu nem vim em casa, sendo que é desnecessário, ela não podia ter de manhã, eu tacava o atestado, que é direito meu, e não me cansava tanto. Mas tá bom, não vou reclamar, tá tudo bem, deu certo, vou ali, deixa essa roupa, beijo, Jelina de Abelha, maravilhosa, e toda vez que eu vou no hospital, gente, eu volto mais feliz. Quando eu chego na minha casa, então, eu falo, graças a Deus, estou na minha casa, porque é muito ruim o hospital, é muito ruim. Quando eu vejo esses médicos, com esse sonho de medicina, isso, aquilo, eu pensei, que legal, porque paga bem, mas aquele ambiente, gente, aí, eu olho ali, eu estava perguntando ao rapaz, acho que não sei se ele é enfermeiro ou se ele é técnico, você gosta realmente de trabalhar, que eu gosto. E eu vejo o povo com muita ignorância, na hora que chega, eles não têm paciência de ser atendido, e eu convivi com meu pai também, quando ele ficou internado, gente, ele não tinha paciência nenhuma. Minha mãe até que tem, meu pai não tinha. E eu brigava, porque eu falava, quanto mais o senhor pirraçar, xingar eles, porque ele xingava os enfermeiros, ele queria até bater numa uma vez. Pensa, meu pai, está passando mal que ele ia bater no povo. Aí, então, tipo assim, eu olho aquilo, eu falei com o rapaz, eu falei assim, eu não daria conta, eu não daria conta não. Mas enfim, gente, ele riu, aí eu lembrei do meu emprego, eu ia falar com ele, eu falei, sério, meu emprego tem muito choro de menino, mas, é um choro, né, aí eu fiquei olhando aquele ambiente, aí eu pensei, eu prefiro o choro deles do que isso aqui. porque, pelo menos assim, eu fico menos tempo no serviço, e, eu choro que, às vezes, quando a gente não consegue saber o que é, o menino está doente, não passa rápido, mas no geral passa, tem que passar, porque o menino está chorando o tempo todo, não é normal. Mas enfim, gente, beijos, esse é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos e nele exultemos, sirva a Deus, porque ele tem prazer na minha prosperidade. Esse é o versículo que eu deixo para vocês, que eu gosto muito, que eu falo sempre, beijo, tchau.